Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês o vídeo de unboxing dessa belezinha aqui, olha só, tá até na sacola que a Samsung mandou pra mim, Galaxy Tab S9 Ultra, um super lançamento, a embalagem tá lacradinha de fábrica e nós vamos ver tudo exatamente do jeito que ela vem aqui na caixa. Se você quer comprar um Tab S9 Ultra ou qualquer outro produto, aqui na descrição eu sempre deixo o link das lojas parceiras do canal, lá você compra com segurança e com a certeza de que o produto vai chegar na sua casa. Muito bem, fazendo um overview aqui na embalagem, na parte da frente a gente vê Galaxy Tab S9 Ultra, uma caixa bem pesada, eu já tô vendo aqui que esse modelo é de 12GB de RAM, 256GB de armazenamento na cor grafite, basicamente ó, na caixa a gente não tem mais nada, só os escritos ó, super clean e agora vamos tirar aqui o lacre né. Lacre tirado, vamos aqui então abrir a embalagem. E pronto, aqui nós temos essa caixinha né, na parte de dentro, a gente tem o tablet que nós vamos falar daqui a pouco, tá grudadinho aqui, bem fininho. Tá bem fininho. Aqui na parte de baixo da embalagem a gente não tem basicamente mais nada, aqui a gente tem uma S-Pen, um carregador, esse carregador aqui é aquele simplesinho da Samsung, tá de 15W. Puts, isso pra mim é uma decepção, um tablet tão caro e tão legal como esse, vim com um carregador tão simples, deixo até ele aqui. Aqui a gente tem a chavinha né, pra mexer no chip e aqui escondidinho, cadê? Aqui ó, escondidinho a gente tem um cabo que é USB do tipo A pra USB do tipo C. Lembrando que no vídeo de review que vai sair muito em breve, eu sempre testo o carregamento do computador com o carregador original e vocês podem esperar que vai ser bem demorado. Por fim a gente tem essa caixa aqui, né, que vem na parte de cima, abrindo aqui, vamos ver o que a gente tem. Olha só, uma embalagem super bonita aqui, puxando, olha lá, olha lá, a capa teclado, né, isso mesmo, olha só. Assim como a gente já viu, né, no vídeo de unboxing e review do S9 Plus, que eu vou deixar aqui no card pra vocês, olha só. A gente tem essa capa teclado pra proteger aqui a parte de trás e aqui pra gente proteger a parte da frente. E aí vamos deixar aqui de lado, vamos olhar o tablet. Cara, é muito fino, sério, assim como eu já vi no S9 Plus, né, ele é extremamente fino, é até esquisito. De você segurar sem as capinhas, porque ele é realmente bem fininho, olha só. Já sai aqui. E aqui a gente tem o Tab S9 Ultra, um tablet bem grande, tá, que já chama atenção, acho que vai ser bem difícil de eu mostrar. Acho que aqui talvez dê pra ver, ó, a gente tem duas câmeras na parte frontal. A gente tem duas câmeras e um flash na parte traseira. Esse detalhe aqui é justamente pra gente colocar a S Pen, que é magnética aqui, fica presa ao tablet por aqui. E aí, fazendo um overview, olhando o tablet de frente, do lado esquerdo, a gente tem as conexões aqui pra capa teclado. Na parte de baixo, a gente tem dois falantes e uma USB do tipo C. Na parte, olhando o tablet de frente, do lado direito, a gente tem basicamente microfones, botões, né, aqui a entradinha de chip, aqui os botões, né, de volume pra ligar. E na parte de cima, a gente tem outras duas saídas de áudio e microfone. Vamos dar uma olhadinha na entradinha de chip, pra gente ver o que que tem aqui. Tirando aqui, olha só que curiosa essa entradinha de chip. Aqui a gente tem a conexão micro SD, pra gente colocar um cartão de memória, até aí tudo certo. Do outro lado, que seria o lugar da gente colocar um chip, ele vem com essa proteção de plástico, pra você não encaixar nenhum chip, ou seja, não tem como colocar um chip 4 ou 5G aqui nessa versão. Tem essa proteção, que eu até tentei puxar pra ver se era só, né, uma proteção mesmo, mas não é. Então, micro SD de um lado, nada do outro, basicamente é o que a gente tem aqui no Tab S9 Ultra. Poderia ter, né, uma conexão 5G em todas as versões, né. Aqui, só mostrando pra vocês a capa teclada, ela é magnética. Então, por exemplo, o tablet tá aqui, ó. Eu coloco, ó, ela já se ajusta, olha só, e fica bem, bem colocadinha aqui, né, ó. E aí o teclado também é magnético, ó. Eu venho aqui, ó, aproximo, ele gruda, e aí, olha só, tablet e teclado. Se eu quiser, eu tenho uma aba aqui, ó, que eu consigo dobrar, pra deixar o teclado aqui, é, o computador de pé, e ele fica igualzinho um notebook mesmo. E aí, na hora de guardar, ó, dobro aqui, fecho aqui, e pronto, tem um notebook. É basicamente isso que a gente tem na embalagem do Tab S9 Ultra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força. Obrigado por acompanhar, a gente se vê no próximo vídeo.